Bom dia para todos e bom dia para todos que for chegando agora Mandar um bom dia muito especial Para o estado do Rio de Janeiro Quem for chegando agora vai compartilhando Chuta aquele joinha E a gente vou pedir desculpa para vocês também E quem for chegando gente vai compartilhando Aqui domingo para cá madrugas pegou uma gripe Menino minha trouxa Hoje vou ver que eu faço uma meia hora aqui contigo com vocês Não se esqueçam quando a gente não pensar com a corrida larga Certo? Quem for chegar agora vai compartilhando E hoje Baixa a mão meus amigos O assunto hoje vai ser A canjica caseira do TV Madruga do Nordeste Com a companhia E vamos chamando também quem for chegar agora É, mas lá também o bom dia muito especial também para Garaçu É, meu amigo Ronaldo É, tem minha amiga também de Estonês da Mata, Filipa É, tem minha amiga Severina também lá no Recife É, tem meu amigo também Bambam do Recife Abreu Lima É, tem minha amiga Carta também de Olinda Tem meu amigo, a minha menina, a menina que o meu nome dela é Lá de Olinda também É, gente que for chegando agora É, vamos dar essa força do TV Madruga E chama os amigos Chama os amigos para a Laje É, vamos deixar o apoio do TV Madruga Que daqui a pouco É que eu tiver uns 30 joinha Mas eu ia começar a ralar o Mi Aqui para vocês verem Agora, daqui a pouco Agora chama os amigos para ver Chama os amigos Chama as amigas Chama as colegas E vou que for chegando e compartilhando Chuta aquele joinha recheado É, o Sininho Está lá no escritório Que eu deixei lá em cima essa noite Que ontem eu vi uma também Em uma Laje essa noite Quem não viu ainda, né? É, quem não viu ainda Passe lá também Que vocês vão ver Quantas pessoas tinha essa noite Na Laje do TV Madruga É, tem minha amiga Lúcia também Ela é do INSS Ela é uma amiga muito importante também É E manda também um bonita ali para Bahia É, Lúcia Soares e sucesso inovador Com a Li É, como é o nome dela? Lúcia e a Li vem chegando É, Lúcia e a Li também É uma importante amiga Que está chegando no TV Madruga É, ela entra e serve satisfeita com TV Madruga Porque a gente sempre manda Aí mensagem para todos os amigos Para todas as amigas E que eles conheçam o conteúdo dela também Depois da Laje Passe no conteúdo dela Compartilha com ela Deixe um comentário Chuta aquele joinha recheado E diga Entrei através do seu amigo TV Madruga do Novedeste Companhia Gente Isso é importante E tem meu amigo Bigoboto também lá em São Paulo Que ontem eu conversei com a mãe dele Dona Zefinha E vai chegar nos amigos pessoal Você desceu Madruga Pense no sol quente e a poeira aqui É, que a gente Sempre está apoiando todo mundo E todo mundo está apoiando TV Madruga Na cabaceira também gente Tem uma pessoa muito importante também Que ela trabalha com Com a mulherada Negócio de Lavar o cabelo É, cabeleireira Ela E vamos que vamos pessoal É manicure Ela é uma pessoa importante Ela é manicure também É, tem minhas amigas também na padaria Santa Cecília Certo gente Isso que é importante A gente tem amigo É, e amiga Que nem a Que nem o irmão de Meu amigo Bigobal E Géo Tava a irmã dele também A mãe velha Tava Tava o neto De Dona Zefinha Tava a outra irmã dela Também encostada ao lado Que me chamaram ontem Já me chamou Eu entrei Me conversei Me assentei Conversei mais eles Mas Dona Zefinha Certo? A mãe de meu amigo Bigobal E do meu amigo Géo A gente fala aqui gente Com o maior carinho É com o maior respeito Que o TV Maduca Tem para a população Certo? É, tem meu amigo Também lá em Arapiraca E Alagoa Maceió É, Palmeiras dos Índios É, Barreiro Escada É, quem for chegar agora Gente, chama os amigos agora É, tem minha amiga Severina É, Felipe Olha lá em cima Luz da Mata É, Dia a Dia da Fofinha É, Jussara É, meu amigo Danilo É, meu amigo Limão É É É, Caeta Brasil Lá de Olinda É, Capina também A gente tá de parabéns Que a gente tá compartilhando Chama os amigos Chama os amigos Pro TV Madruga É, com o Maru também Tá de parabéns É, aquele Nimoeiro Com o Maru João Alfredo Bom Jardim Ó, o marido de Bom Jardim Tá de parabéns Ó, Lobó E Busseiro Agora chama Tua palagem Agora, gente E vai chamando os amigos A Lúcia tá aí A Lúcia A minha amiga Lúcia Que é uma amiga fiel Importante Ela Ela tem uma barraquinha de lanche Pensa num café dela, viu E ela faz também Daqueles bolos Muito gostoso Ela faz um bolos Muito gostoso Ela tem também Que o esposo dela Lúcia disse Eu tô aqui do ladinho Do INSS Ela tá de lado Ali que tem feito o posto Eu ao lado do INSS Era o esposo dela Ela tira Ela tira Cheque de documento É, bota crédito em celular É, quem não conhece Minha amiga Lúcia Pode ser uma barraquinha dela Ela tem um carro aí lá Com toda a mercadoria Chama os amigos Pra Lágio É, chame Vai na barraca dela Com isso Veja o café de dela Como é gostoso É, hoje eu passei lá Tivei um cafezinho lá Hoje É, que era uma pessoa Importante Era uma pessoa Sorrentente também O esposo dela Gente boa Que a gente Tem que falar Nos amigos A gente Eu posso esquecer E ela tá assistindo Madruga conversar E tá sentada Na cadeirinha dela, viu Daqui eu tô ouvindo Ela sentada Certo? Ela tá sentada Lá só de sossego Tá vendo Madruga conversando É, quem não conhece Também A família dela Também Passa no cantinho Do TV Madruga Compartilhe Deixe seu comentário Chuta aquele joinha Recheado Que ele tem Meu amigo Também lá Vitória Santantão É, tem umas amigas Também Vitória Santantão Nazaré da Mata É, Liança Machado É, Casinha Também tá de parabéns Gente É, quem for chegando Agora Chama os amigos Que daqui a pouco Daqui a pouco O Madruga Lá O Mil Ele vai fazer Uma canjica Aqui muito especial Chama os amigos Pra ver É, vou te cascar Logo o milho Né, Chiquinha? Vai adiantando É, vou adiantar Vou te cascar O milho Vou fazer Uma canjica Aqui muito especial Chama os amigos É, chama os amigos Pra ver também Chama os amigos Pra ver É, que o Madruga Vai lá O milho Chiquinha vai preparar A canjica É, a canjica Caseira Do TV Madruga É, com leite e coco Manteiga Gente Você vai ver Depois que essa canjica Tiver pronta Quem? É, José Ferreira Também Que é um amigo Muito importante Bora passar No cantinho Dos amigos É, vou compartilhando É isso As cinco pessoas Cinco joinhas Vamos deixar o seu joinha A Lúcia está aí José Ferreira Ô Luisa Você vai ver Agora a Madruga Vai te cascar o milho Que eu vou Fazer a canjica Caseira Chiquinha já está preparando Eu vou te cascar O milho agora Todos vocês Eu quero que vocês aprendam Vai ralar naquilo Não vai ficar Do mesmo É, vou ralar o milho O ralo Vai chamando os amigos Que demora mais E você Vou pegar na Corilhosa Do Madruga É, Madruga Amigo É, quase amiga Bora ter esse joinha Vamos chamar a tua palagem É, vamos chamar a tua palagem É, Lúcia disse Eita, eu amo Dia da fofinha É, vou É, sucesso inovador Com o Liz Disse Eu amo canjica Eita E quem não gosta O que é bom Quem é Quem é Quem não gosta Eita, a canjica O milho está vivo José disse Canjica é muito bom É, gente É gostoso mais Ela está na canjica Eixi Maria Olha Madruga vai fazer Aqui, gente Com o maior carinho Vai mostrar a vocês Como é que vai ficar Essa canjica Uma coisa, Lúcia Quem tiver compartilha Esse canal aqui Eu vou mandar Chiquinha botar aqui Deixa eu ver Esse prato Tem Lúcia Lúcia diz Com canela em pó É bom É, gostoso demais E vai chamando Os amigos, pessoal É, chama os amigos Compartilha no TV Agora eu vou ter essa live Pra subir Volta Jussara Fofinha Bambam Geovana Amara Silva Eliana E Maria José Cardoso A minha amiga Vai provar Essa canjica Do TV Madruga Eu levo Dentro do copo Mas levo Luís Pode ficar sem terça Pode ficar sem terça Se eu ganhar um presente Amanhã Quando eu saio daqui Eu já levo lá direto Certo? Chama os amigos, gente Vamos Vamos chamar os amigos aí Vamos chamar os amigos É, pro TV Madruga Daqui a pouco Vou pegar o Valo Vamos que vamos É, Madruga Vai lá no Valo, gente Vai chamando os amigos Vamos botar Essa live pra subir Vai chamando os amigos Vai compartilhando É, gente E essa pessoa Que vende esse milho Na praça De Janeiro É, é assado também Ela faz milho assado Ela vende milho Ela vende água É, e que a gente trabalha É, e que a gente trabalha pra lidar os outros A gente não trabalha aqui pra trabalhar É, quem vem chegando é Ronália Crochê Ela disse Eu madrugar O senhor De uma umidade imensa Gosto muito do senhor É, muito obrigado Muito obrigado Ronália 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 Crochê Ronália Crochê Muito obrigado Mesmo É, uma bem-vinda E quem for chegando Se for possível Compartilha Chama os amigos Para dar essa força Do TV Madruga Madruga Tá descascando No milho É que você vão ver O que é que o Madruga Vai fazer daqui a pouco É, mas começar a rarar no milho Vai começar a ver vocês Aí depois o Madruga Proquearam Vai botar É, no fogo Pra cozer Pra deixar Cozir A A canjica Certo Manda a chique Que tem esse cabelo José disse Michael gosta de você Mas gosta de você Quem? José É, José também Parabéns Vamos passar no canto Dos amigos O canto Dos amigas Bora dar essa força Para meus amigos Que eles precisam De amigo Preciso de amiga É, tem meu amigo Aqui também Ao lado João Boca de Caeira Minha amiga Dona Zefinha Que é gente boa Certo Gente Graças a Deus Eu só me encontro Com gente unido Com gente boa Com gente Da maior qualidade E é um prazer Quem vem chegando É a Joana É a Joana É a Joana também É importante Ó a Joana Pessoal Vem chegando É tem meus amigos Também lá na praça É o que trabalha De segurança Lá na praça De um caneiro É É E a gente faz amizade Com todo mundo Graças a Deus Graças a Nossa Senhora Que eu tenho muito prazer Na minha vida É ter o conhecimento Que eu tenho com a população Do Brasil inteiro Certo É Aí pega uma facinha Fica tirando Esse cabelinho Vai chamando os amigos Chama os amigos Então bota isso na mesa Aí Tenta os cabelos Logo não Vai chamando os amigos Minha barra não tá queimando É Que a gente deve fazer aqui Gente Eu vou alá A gente Tá arrebentado Minha barra É A gente Gente É Eu vou botar o passeio Aqui no meio das pernas Do madruga E vou começar Alá o bem Pra vocês verem É Eu com o madruga Ele vai aprontar aqui E quero que todo mundo aprenda Vão Vai passar Aqui Dê a faca aí Chiquinho Veja só Chiquinho Tá por lá da faca É Veja só Vai chamando os amigos Valdei Game Vem chegando Tá bom amigo Valdei Game Lembrando Quem for chutando o joinha Fica uns 20 minutos Se não E o outro Retira gente Ô gente Me faça um grande favor Gente Olha Passa os 20 minutos aí Que você botar o joinha E sair O outro Muita o joinha É Veja E a Ronália Croxa De seu madruga Tenho que sair Mas deixei meu joinha Sempre que Que posso Estou aqui Deus abençoe grandemente É Muito obrigado E Ronália Se você puder Se você puder Dar uma força Rodando a playlist Também É Dê essa força TV Madruga Que você não puder Deixa o celular rodando Contando aí Uma história Do TV Madruga Que eu agradeço Muito a você E quem não conhece O seu cantinho Também Eu quero que os amigos Entrem no seu cantinho As amigas Entrem no seu cantinho Depois é lá Sai daí Nino É Não pode entrar agora não Que vira Espanha Certo gente É Você tá de parabéns Vô Também E agradeço Muito a sua Eita Madruga É Vamos lá Aê Gente Agora você vai Vendo Fica com a gente Gente Até o final Chamos os amigos Agora pra lá Cadê Jussara Bambam Giovanna Maricinho Tá faltando muita gente Minha amiga Severina Jussara Dia a dia Da fofinha É A minha amiga Também da torre É Caica Meu amigo Ornado É Bambam Tá faltando Muita gente Aê Eita Vamos levar Pra prender Vô gente Tá seco Minha O Minha Tá seco Calma da voz Vai dar uma Cange Com a menina Dona luz Tá me Tá olhando A Dona luz A Dona luz Tá sorrindo Eita Aê Chama a turma Para lá Agora É Combatei Chama Chama Amigo Bora Dessa Força Para a gente Conseguir Bater As metas Das horas Eita Eita Até Esperar Tá Com vontade De comer Canjica Eita Chico Tá lá Pra botar Na maquijada Bença Pensa Tão calma Pra andar Viu Aqui Vou chegar Agora Compartilhe Deixe Seu comentário Deixe Seu joinha E faz Quanto a 20 minutos Aí Trinta de novo Uma hora Uma hora Lúcia Diz Deus Abençoe Seu Madrugoso E humilde É Minha Amiga Lúcia Parabéns Ela O esposo Dela Toda Família Dela Né Que Seu Fique Boa É Porque A gente Trabalha É Trabalha Com Carinho Com Respeito Toda A população Vamos Que Vamos Vai Não Interessa A Muliteza Não Interessa A Fegura Certo Gente Vai Com Amor E Com Carinho Vamos Que Vamos Pessoal Chamos Amigos Vamos Dessa Força Tá Derrugando A Vassoura Nego É E Quero Que Que Você Aprenda Fazer Vamos Dessa Força É Vamos Dessa Força TV Madruga Que Garanta A Vocês Que Você Vai Se Arrepender Não Certo É Vocês Vão Nuclar É Que Achei Trabalha Que Sempre Ajuda Os Outros Achei Trabalha Pra Tapar A Vê Tem Vê Jamais Depois Chiquinha Que Vai Pro A Ela É Ela E Quem For Chegar Agora Combate Ele É E Essa Noite Eu Vim O Lá Sabe Essa Noite É Muito Importante Chama Os Amigos Compartilha A Prívida De Sinopativar É Pra Vocês Verem É Que Madruga Faz É Aquele Meu Amigo Pigo Mal Tá Vendo Lá Em São Paulo Que Já Viu Muita Mãe De Fazer Isso Aqui É Canjica No Ralo E Sempre Nós Trabalha Aqui Ajuda Os Outros Explicando Como é Que se Faz Como é Que não Faz Certo Gente E Sempre Nós Trabalha Pra Ajudar Qualquer De Vocês Vai Chutando Aquele Jorinha Retirado Vai Compartilhando E Vai Chama Os Amigos Alá Dinha Lúcia Diz Seu Madruga Manda Um Abraço Para O Prefeito Divertente Do Lero Renato Sala É O Aniversário De Elogio Eita Meu Amigo Renato Tá De Parabéns Divertente Lero Hoje Tá Tendo Aniversário De Meu Amigo Renato Salles A Esposa Dele É A Doutora Eu Me Esqueci Da Esposa Dele Minha Doutora Também Médica É Outra Pessoa Importante É Meus Parabéns Renato Meus Parabéns Pra Você Para Toda Família Sua É Que Libertente Lero Também Tá De Parabéns Sua Sérgio Alves Diz Bom Dia Madruga Olha Sérgio Chegando Aí Pessoal Meu Amigo Sérgio Alves Também Que Peço Conto Dele Compartilhe Chuta Queijorinha Recheado Gente Isso é Importante Pra A Gente Você Diz É Doutora Welty É Doutora Welty É Isso Mesmo É Doutora Welty Também Ela Tá De Parabéns É Madruga A Gente Tá Ralando Milho Pra Canjica Dá Vai Fazer Aqui Gente Dá Deixa Aqui Dá Fazer Aqui Uma Canjica Aqui Gente Vai Mostrar Vocês Como É Tirou Cabelo É Nós É Fazer Aqui Uma Canjica Muito Especial A Canjica Caseira É Do TV Madruga Chegando Tá Preparando Já A Panela E Nossa Senhora Ô Dona Lucia É O Madruga Pode Levar Dentro Copo Escatal Pra Você Comer Pra Provar Na Canjica Do TV Madruga Amanhã Que Puder Você Diga Você Mandruga Vamos Fazer Pomonha Aí Você Para Que Eu Posso Levar Eu Levo Pra Você No Copo Escatal O Sérgio Quer Que Faz Pomonha Eita Meu Amigo Sérgio Também Gente É Gente Boa Passa No Contido Depois É Muito Amigo Importante Que Nós Temos É É Meu Amigo Também Invertente Tolero É É Meu Amigo Renato É Nós Vamos Fazer Aquilo Um Pocu A Canjica Aqui Gente Vocês Vão Ver Como Que Se Faz A Canjica Vão Vocês Vão Ver Como Que Madruga Faz Essa Canjica E Vai Com Ela Certo Aqui Ela não é Pega com a mão Mas a mão Da gente É bem Lavada Viu É bem Lavada É No Sabon É No Detergente A mão Da gente É bem Lavada Certo Porque o Mito Tem A lá Com a mão É No Ponta Luva Certo Gente E no Nubificador Gente Só Gosto Da Canjica Certo Gente É A Chiquita Lutando Ali Com os cachorros Ali Que tem Mais de 500 Cachorros Gente A Neguinha Deu Mais de 500 Cachorros É Que Fui Chegando Agora Compartilhe Deixa Um Comentário Chute Seu Joinha E Entre No Cantinho Dos Amigos Entre No Cantinho Dos Amigos Para Conferir E Que For Chegando Agora Compartilhe Com TV Madruga É Vou Chegando Agora Escutindo Joinha Ô Chiquinha Pera Aqui Vou Compartilhando Chuta Aquele Joinha Recheado E Veja O que Madruga Vai Prontar Com Esse Milho Aqui Agora É Uma Canjica Que O TV Madruga Vai Fazer É Madruga Vai Fazer Aqui Vai Chamando Os Amigos Chama Os Amigos Chama As Amiga Oi Joinha Graças Adeus Tá bom 25 Minutos De live Tá Dois Amigas Então A gente Tá Assistindo Foda Do Bombão Da Geovânia Da Mara Sibirina Jussara O que Tá Acontecendo Com Esse Pessoal Minha Amiga Lúcia Tá Na Ara Que Não Apareceu Mai Dia Dia Da Fofinha Quero Ficar Com Gosto De Ralo Depois Tem Que Achar Um Cantar Puta Eles Lúcia Diz Eita Sérgio Pumunho É Difícil Pra Caramba É Sérgio É Com Amigo É O Expulso Dona Dona Luísa Lúcia Diz Eu Tô Aqui Sim Vai Compartilhando Lúcia Vai Chamando Os Amigos Pra Subir É Mas Doutor Poder Também É Pra Nossa Senhora Do Ó É Que Tio Médio Nossa Senhora Do Ó Que Ele Vai Sair Pré Candidato Nossa Senhora Do Ó Ele Passou Aqui Surubi Eu Passei Por Ele Ele Tá De Parabéns O Doutor Tá De Parabéns Que Pessoa Importante Vamos Dar Um Apoio Nossa Doutor Lúcia Diz Não É Não Seu Madrugou Meu Esposo É Marco Meu Amigo Marco Vou Dar Apoio Pra Ele Também Gente Ele Merece O Carinho É Que A Gente Tem De Botar Pessoa Novo Pessoa Chamar Os Amigos Pra Lagem Compartilhar Eu Acho que Que Doutor Amigos Que A Doutor O Som Tá Liberado Para Ninguém Aqui Duvido Certo Vai Chamando Os Amigos Vai Compartilhando Cadê O Bambam Que Não Apareceu Deve Tá Na Mude Eu Vou Mandar Para VT Também Luisa Eu Quero Que É É É Prefeito De VT É É Renato Salles É Vou Pedir Um Apoio A Ele Uma Força Pra Ele Pra Ver Que Ele Me Ajuda Com Uma Antena Pra Me Fazer Uma Brincadeira Das Praças Eu Tive Mão Certeza Que Ele Tá Escutando A Prefeitura A Doutora Tá Me Escutando Também Que Não Vai Quebrar Ele Não Caralho É Você Que Não Quebra E Vamos Chamar Os Amigos É Que O Renato É Uma Pessoa Boa É Uma Pessoa Decente Eu Tenho Mão Certeza Que Ele Vai Jogar Essa Grana Na Minha Mão Pra Me Com Uma Antena Ela Caruaru Ou Aqui Surubim Certo Eu Quero Ver Que Ele Me Dê Esse Apoio Pra Me Comprar Aquelas Minhas Tenas Pra Fazer Minhas Brincadeiras Pra Me Ganhar Mostrofado Por As Pra Pra Certo Gente Porque A Gente I Ajudar Os Outros Que É Importante Gente A Gente Chegar Nos Cantos Fazer As Brincadeiras Para As Crianças É Niversário Niversário É Das Crianças O Dia Das Brincadeiras Das Crianças Você Tá Aquela Cheia De Brinquedo Lá Pra Distribuir Para As Crianças É As Crianças É Doidinho Pra Madruga Gente Tem Uma Menina Na Praça Que Hoje Eu Tirei Uma Foto Mas Ela Chama Com Tio Ô Tio Ô Tio Gente Isso É Importante Até As Crianças Chegar Do Certo E Vou Compartilhar Com TV Madruga Vou Chamar Tua Vou Chamar Tua Palagem Dá Bate Chiquinha Ô Chiquinha Ô Chiquinha Ô Chiquinha Aqui Chiquinha Gente Bate 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 Chiquinha Bate Chiquinha Boa É Pá Parte Conte Depois De A Lagem Tem Minha Amiga Também Lúcia Também Ao Lado Do MSS É Ela Tive Aquele Café Assim Muito Gostoso Pensa Do Café Eita Ela ou o esposo dela Cinco horas da manhã tava cortado É E o café gostou, gente É bolo É broa que ela vende pra lá O marido dela tira cheque de documento Bota 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 a quente celular Pega o lado do INSS Isso é importante, gente Que nós ajudamos os outros Que nós trabalhamos aqui Que nós ajudamos os outros Nós aqui não trabalhamos com mais vontade Com ninguém, jamais E vai chamando os amigos, galera Bora compartilhar Tem que ir ao leite, peça esportiva Chegou aí, gente Vai fazer canjica, Madruga É, fazer uma canjica aqui Bem massa, bem gostosa E vamos que vamos E a alinhada que tem aqui agora É, a turma que você vê, Madruga, tá bailando Alinhada Madruga, tá ralando o meio Cadê os amigos, gente? Chama os amigos pra lá, gente Eita, quando eu tô aqui Eu me lembro da minha véia Cadê ela pegava uma bacia de vida Aquela bem grande, menino Pegava dois sacos de beijo Começava a alinhada todo dia Pra cada dia de noite Fazia pomonha E fazia canjica Cada hora chegava Fava aqueles pratos de canjica na mesa Um pedaço de queijo Enchimaram E vamos chamar os amigos, gente Sai da moita Luiz não mandou a ajuda não Que ela assenta um pouquinho no copo Gente, que for chegando Se for possível Fica até o final com a gente Pra dar essa força Pra o Madruga conseguir Bater a meta das horas Esse mês, gente Esse mês pra não fechar Fechar com chave de ouro É, quem vai me ajudar é vocês, gente Vocês de Deus Se for me ajudar Eu ensino o caminho com vocês É Pra botar essa meta no TV Madruga Vamos Dê essa força pra ele Fica até o final com a gente Pessoal É, não sai agora não, gente Vamos dar essa força É, porque eu saio agora O outro mundo tira o joinha Sabe, gente É, com a tua avó Tá trabalhando agora com a É, com todo o Lúcia disse Deus jamais desampara o seu A minha amiga Lúcia também, gente Que ela tá lá sentadinha na cadeira Ela tá rindo Eu tenho a maior certeza Você vai ver, gente Como é que vai ficar essa canjica Chiquinha vai preparar Ela vem preparada aqui Vai tirar a cota dela Assim com a faca Quem tá cortando é o taco de bolo Vê a sua avó Bora chamar os amigos Vê a sua avó Mas é que ela não for uma coisa É, mas é isso aqui Hã? Mas tarde Ou não Porque ele tá mexendo É, mas tarde E vamos que vamos, gente Quem for chegando Agora só pode colocar uma imagem Vai ficar papo Vai compartilhando Vai chamando os amigos Vai saindo da moita Só tem um agora Você já viu um pouquinho Aí, vai, né? Dá pouco, mano Que pergunte Bora chamar os amigos Vamos dessa força, gente Vamos rodar a playlist Do TV Maduca Vamos dessa força Do TV Maduca A meta da zé, né? Você, pro recado Que Maduca Eu tava com o maior carinho aqui Respeitando todo mundo Ajudando todo mundo Queria minha amiga Lúcia A minha amiga Que vem de milhar na praça Também Que o Maduro Tá dando a força pra ela também Certo? Tem a Aliança Ouro Também Que o Maduro Trabalha também Quer comprar A população Também tá seguindo O canal do TV Maduca É Tem a Padaria Cristal Também Os funcionários É O mercado de farinha O açúcar Eu não sei O que tá acontecendo Com o pessoal Que não entrou mais Não deram sinal Se estão bem Estando onde Vai compartilhando Vai chamando os amigos Vai chamar os colegas Chamar os colegas Aí pra compartilhar Com o TV Maduca Gente Bora dar essa força Vai chamar os colegas Vai chamar os colegas Vai chamar os colegas É a minha amiga Que é aquela Monicure Lá da Carvaceira É uma pessoa importante Bora botar esse joinha Pra subir Quem vem chegando É o Cauã Gabriel Esse bom dia Bem-vindo Cauã Depois gente Passa no cantinho Dos amigos Passa no cantinho Dos amigos Depois é lá Ju Fica com a gente Até o final Cauã Gabriel Fica até o final Vamos dessa força Que não for possível Também deixa o celular Aparece o celular rodando E o TV Maduca Lúcia disse Eu tô aqui Será que Lúcia Não queria um cachorro não É cachorro com foça ali Vamos chamar os amigos Muito fofo Eita vai pra fora Sobe Vai chamando os amigos Gente Pega um pouquinho Eu vou ali É vamos dar Essa força TV Maduca Bora compartilhando Chutando aquele joinha Recheado Dê um copinho Aí sim Aqui Aqui um pouquinho Aqui É vamos ter Vem aí Compartilhando Veja que o Maduca Tá vetando Isso aí Corta a mão Chama os amigos Pessoal Chama os amigos Agora gente Tá vetando aqui Vai Vai chamando os amigos Vai compartilhando Bota esse joinha Pra subir É Vou dar Uma força TV Maduca Gente Tá botando aqui Água Por favor E aí 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 Tá, galera? Mas tá bom. É, minha amiga Lúcia aí tá na escuta, viu? Vai chamando os amigos, pessoal. Chama os amigos e compartilha. Depois vem. É, você não tá vontade demais pra não ficar. Chama os amigos, vai compartilhando. Não é, pega mais água ainda. Lúcia diz que que só vai chegar na hora de comer a canjica. E o Sérgio está rindo. Eita, Sérgio! Vamos lavar a mão, preparar o que ali agora, Chiquinha. Vai chamando os amigos. Vai coar, né? É. Vai coar, na perelinha. Vamos fazer assim mesmo. E vai chamando os amigos, vai compartilhando. Olha a alinhada. A alinhada de menino. A bicha quer tomar conta não. Tem ração, não comeu. Vai chamando os amigos, pessoal. Quem for chegando agora, 14 joinha. Poxa, só. 40 minutos de live. Vai chamando os amigos. É, eu tenho essa força aí, gente. Do TV Madruga aí, gente. Mas faz quase uma hora de graça. Oxe, oxe. Bora, gente. Eu vou sair de baixo. Cozinha Rusca disse. Bom dia, amigo. Deus abençoe. Olha a cozinha Rusca chegando, pessoal. Quem não for amiga dela, depois passa no cantinho dela. Compartilha com ela também. E vai chamando os amigos. E vai chamando os amigos. É, não entra agora não. Que vai dar para dar. Vamos lá, gente. Cadê os amigos? Vai chamando os amigos. Vai compartilhando. E essa aqui é a pretinha, acalinhada de filho dela. Quem quiser algum cachorro, está para doação, gente. Está para doação. E vamos que vamos. Vai chamando os amigos. Vai compartilhando. Esses cachorrinhos estão para doação. Vai chamando os amigos. Vai chamando os amigos. Cadê a Geovânia, o Bambam, a Jussara, a Mara Silva. E quem for chegando, se for possível, fica até o final com a gente, hein. Né, preta? Bora botar esse joinha para subir. Vai chamando os amigos. E vai compartilhando. Vamos que vamos, pessoal. Cadê os amigos? É, Sérgio. É cachorro com força mesmo. É para doação. Se quiser algum. E vamos que vamos, pessoal. Bora botar esse joinha para subir. Né, nega? Vai chamando os amigos. Vai compartilhando. Vai deixando aquele joinha. 14 joinha. E vamos que vamos. Gente, vamos dar essa força para o TV Madruga, gente. Ó. É. É, vocês. É para olhar para o canal e virar mexer, né, Chiquinha? Vai chamando os amigos. É, vamos dar essa força para o TV Madruga. Vamos chamar a população. Vamos compartilhar com eles. Vamos deixar seu comentário. Vamos chutar aquele joinha recheado. Aí o Sérgio disse, é cachorro com força. Aqui tem demais. Aqui tem demais. É cachorro e gato. É cachorro e gato tem com força. Mas a gente não pode estar matando e fazendo mais várias vezes, não. Porque a semana passada aqui, gente. Eu fiz uma brincadeira aqui. Respeitar os animais. Lúcia de sol, que coisa linda. Não posso adotar. Tem um quintal aqui na frente. Certo, gente? O que é muito importante é a gente criar os animais também com carinho. Certo? É que você criar um animal com carinho. Ele vai lhe respeitar. Ele vai lhe tratar bem também. Certo? Isso é muito importante, gente. É muito importante. A gente tem que fazer malvadeza com os bichos. Certo? Meu pai sempre dizia. Meu filho, nunca faça malvadeza com os animais. Que os animais não sabem o que é que faz. Certo? Porque os animais, gente. A defesa dos animais é a unha e os dentes. Certo? E a gente sabe o que é que a gente faz. E os animais não sabem o que é que faz. Certo, gente? Concorda com o TV Madruga. E bora pro TV Madruga. E vou botar um joinha pra subir, gente. Minha amiga Lúcia. É uma amiga muito importante também. Chiquinha botar agora no fogo. Quinze joinhas. É isso aí. Chiquinha botar já pra mexer já a canjica. Pra cada mais tarde eu chegar no centro da cidade. E compartilha, gente. E comer essa canjica. E fazer uma alfimagem com ela. Certo? Ela vai botar nos pratinhos. Pra ter assim, ó. A castanhada. Feito pedaço de doce. Bora chamando os amigos. Bora botar esse joinha pra subir. Vai compartilhando. Cadê a ajustada? Gente, a realidade. Tá chegando já o tempo, gente. A gente bateu a meta do TV Madruga. Que vai pegar esse dia todo dia de carnaval. As paulinhas tá tudo em casa. Tá tudo fogando. Não tão trabalhando. É, vou dar essa força no TV Madruga. Vale ter compaixão dele também. Né? Que a gente sempre trabalha aqui também, gente. É pra ajudar os outros. A gente não trabalha aqui pra machucar ninguém. É, eu não tô pegado ali na obra. É que eu tô muito machucado ainda da gripe que eu peguei de domingo, gente. É, fui postal. É, tomei soro. Tô me cooperando. É, de noite também. De vez em quando eu faço uma saída também. Eu faço um vídeo fácil também. De uma hora. Meia hora. Vamos chamar os amigos. Sérgio. É, tem meu amigo Gonçalga também. Que trabalha no ônibus também do escolar. É, tem minhas amigas também. Sérgio, disse um cachorro. Que morreu com 100 anos. Eita. Bom, eu não vi. É, gente. A gente trabalha aqui pra compartilhar com todo mundo. Nossa, tem a Miss Santistria aqui. É, tem uma menina também que é suficiente também. Ela mora do lado dos bombeiros. Ela é muito suficiente também. Muito importante. É, o TV Madruga tem com vocês. O respeito. O carinho. E a capacidade que eu tenho, gente. Para estar conversando com todos vocês. Certo? E é um prazer que a gente trabalha. Que nem a casa latética mesmo. Todo funcionário é seguidor do TV Madruga. É... E vamos nessa função do TV Madruga, gente. É, vocês estão achando que o Madruga tá meio choco hoje, tá? Faz três dias que eu tô meio choco, gente. Dele domingo. A gripe não pegou pra me deitar mesmo. Mas não pode mais que Deus. Que vamos, que vamos. Certo? Vamos nessa função do TV Madruga. É que amanhã... Eu vou ser melhor. Que eu tenho certeza que eu vou ser melhor. Bora chamar os amigos. Amanhã vai ser início da obra. Mandar sequência quando vai ser da manhã. Eu não quero nem pra rua, mas não quero ir. Vamos chamar os amigos. Pra ver antes e pegar o evento. Pra deixar essa área dela aqui quase pronta. Só esperar pra cobrir. Vai chamando os amigos que estão partilhando. Eu pedi a carga da linha minha, viu? Dezesseis joinha. E vamos, gente. Vai jogar o TV Madruga. Bora. Ué. Já tá? Já amarelo aí. Pra terra aí, ó. Gente. Bora dar essa força do TV Madruga. Eu acho que eu mereço o carinho de vocês. É. Vocês merecem também a força do TV Madruga. Bora dar esse apoio. É. Querida de Santa Cecília na Paraíba. É. Minha amiga Silene. É. João Pessoa. É. Casazeira. Meu amigo Alberto da Casazeira. É. Campina Grande. É. Meu amigo Alberto de Bezerro. É. Minha amiga. O meu amigo também. Que tirou foto. Mas eu. De feito o INSS. Lá de. De Gravatar. Gravatar. Também tá de parabéns. É. Garanhui. É. Tá de parabéns. É. Aquele Toritama. Santa Cruz. Tá Quaritiga do Norte. Gente. Chama a população pra entrar na laje do TV Madruga, gente. É. Na Cabacena também. Eu tô em peso. É. Minha amiga. Dona Zefinha. É. Trabalho de mesa. Tá churro. É. Vou compartilhar. Vou dar essa força do TV Madruga. Você vai colocar muita água. É. Ficar coisinha pouca. É. Lúcia disse. Manda abraço pra Vitorino Movem. Eita Vitorino Movem. Um abraço Vitorino. E o prazer de eu estar aí mandando uma mensagem pra você. É. É. De seu amigo. Vitorino. Vitorino. É. É. Pensa no amigo fiel. É. Que a gente concorda com todo mundo. É. Trabalha com Madruga. É. Compartilha com TV Madruga. Chama os amigos pra laje. Compartilha. Deixe seu comentário. Chuta aquele joinha recheado. E chama os amigos. Certo gente. É. Que a gente trabalha. A gente trabalha pra atrapalhar a vida de ninguém. Vai pretendo ajudar um de vocês. Todos vocês. E é o carinho. É que o TV Madruga tem por vocês. Tem muito caroço. Cocô é. Aí não vai ficar grosso. Não vai ficar grosso. Não vai ficar grosso. Boa lá vai ficar grosso. Tem muito caroço. Aí não vai ficar grosso. Aí não vai ficar grosso. Tem muito caroço. É. Vamos chamar os amigos. Quer cocô? O capenilha lá tem maior. É. Gente. Aqui tu faz coisa aqui. É. Respeitando os outros. Sempre trabalhando ajudando os outros. É aquele Bahia. O Rio de Janeiro. O estado de Minas Gerais. São Paulo. É. Outro estado de outro país. Sempre o Madruga tá compartilhando com vocês. E vai chamando os amigos. Tão trabalhando com vocês. E é a capacidade. Chama os amigos. Que o TV Madruga tem. Chama os amigos. Onde você... Tem mais falta de puxar. Isso. Aí fica muito caroçado. Mas aí quando vou bater fica aqui também. Sabe? É. Bora chamar os amigos Bora chamar as amigas também pra lá, gente Os parentes, né? Bora rodar a pereça no TV Madruga Quem não estiver entrando aí Deixa o cunha da rodada A pereça duas horas, três horas, quatro horas Vai depender de vocês E chama os amigos Dê essa força pra ele Veja que ele merece Que ele merece E todos vocês que estão aí Eu acho que vocês vão dizer que eu mereço Todos vocês É que tem a capacidade De abrir a boca e dizer isso Madruga, você merece mais do que isso Manda sua mensagem Compartilha com o TV Madruga Deixa o comentário Chuta aquele joinha recheado Aplica o dedinho no sininho pra ativar Certo, gente? É que eu fico muito agradecido A vocês Gente, faz de conta Que todos vocês aí Que entram no TV Madruga É família do TV Madruga E vamos lutar pra subir, gente E vamos lutar pra subir Vai chamando os amigos Certo Bora compartilhar com o TV Madruga Vamos dar essa força pra ele Sérgio tá aqui ainda Agora tá faltando muito tempo É, mas sim mesmo Hoje é quarta, né? É, dia de feira também Ninguém sabe o que tá acontecendo com ela Nem Jussá, nem dia a dia da fofinha Nem minha amiga Severina É, Felipe Parece o Lourenço da Mata Tá na área É, faz de outra vida Danilo Bambam Bambam, Giovânia Maria José Cardoso Maria José Cardoso É, vem comigo Eliane Eita, beza de Deus Deus aumente Faltou muito mesmo, não foi? Mais de seis pessoas Faltou Deus aumente Mas vai chegar tudo de volta Que Deus é poderoso Deus é grande E é o Pai de todos nós É Deus E vamos que vamos, gente Vai chamando os amigos Gente, vamos fechar com o Vite O Madruga vai mexer agora O, o, a Canjica Papai 50 minutos Gente Vai ter essa força do TV Madruga, gente Vai ter essa capacidade É, dessa força do TV Madruga É Tem Vitória, né? Diz que entrar É, tem minha amiga Vitória também É Tem minha amiga também do Coqueiro Da Brauna também Lagoa da Vaca Chão de Marinheiro Jucar Gancho do Galo Muita gente, né? Ah, é Vai, vai Mas Deus vai botar os caminhões Vai aliviar o caminho de vocês Você vai entrar de novo Que eu tenho maior certeza Sentindo falta da amiga Jucar É, que a gente tá sentindo falta muito de vocês O Elétrica Rocha, né? O Elétrica Rocha também É Baban Limão É, João Tá faltando o Elétrica Rocha também É, tem meu amigo também do Ceará É, no Ceará Ah, não tem disso, não Não, não, não Não, Ceará Ah, não tem disso, não Não, não, não Jussara vem chegando Falam Jussara Já tava preocupado já Jussara Ô Jussara O que que tá acontecendo com você, minha comadre? Que não é da minha conta Tava sentindo falta já, né? É, eu tava sentindo muito falta Eu tô falando com você essa noite Ontem que eu falei com você essa noite Hoje falei igual Uns 40 vezes já É, o problema é sério, né? Jussara É sobre doença, né? É, talvez Jussara... Jussara disse Tô com problema desde o dia Dê no preto Eu adoeci também aqui, Jussara Eu fui postal Tomei 4 soros Tomei 4 injeção E Deus, você tá me dando a minha voz E Jussara disse que tá alegre Graças a Deus Graças a Deus Eu quero que Deus aumente Ela conseguiu entrar, ela disse Tô no Piauí Eita, no Piauí Tá de parabéns, Jussara Compartilha com o pessoal Aí do Piauí, Jussara É, Jussara Compartilha aí Mostra quem é esse Esse estado do Madruga TV Madruga de Nordeste Aí do Piauí Mostra Que o Piauí também tá de parabéns É, nota dele, o Piauí Nós tá sentindo falta das pessoas, filho De Jussara É, Jussara Minha amiga, dia Severina Dia, dia da fofinha Baban É, Baban, Giovânia É, Elétrica Rocha É, Elétrica Rocha É, a minha Nilza Da Torre Marinho José Cardoso Marinho José Cardoso Eliane vem comigo É, a pessoa importante também É, a gente já gravaram quase todos vocês, gente Entre nós, Jussara Eu tô fazendo também, Jussara Depois de sete horas Eu tô fazendo a lasca também É, pra dar essa força também Pra ver que não adianta muito esse mês Pra conseguir alcançar as horas É, pra ver que esse mês Nós conseguimos lá nesse mês Pra nós fazer uma grande boniteza E amostrar para todo Seguidor Seguidor do TV Madruga do Nordeste Companhia E é o prazer que o Madruga tem É o alegria que o Madruga tem Com todos vocês, gente É, com todos vocês Com o maior respeito Com o maior carinho que o Madruga tem por vocês Certo? É E o tema hoje aqui, gente De hoje É a canjica É caseira Do TV Madruga do Nordeste Companhia Tá vendo, gente? Do Piauí A internet tá com esse problema também Tá vendo? É porque cai e a turma sai Não, rapaz Quem cai, gente Fique É, que ela volta logo É Vamos ter essa força É Essa Oi É o TV Madruga do Nordeste Companhia E bora chamar os amigos Bora chamar os amigos Chama as amigas Jussara, isso aqui é péssimo Pra compartilhar É pior que mesmo Vai ficar há quantos tempos aí, né Jussara, no Piauí? É É, no Piauí É, gente É aquele minha amiga Dia a Dia da Fofia também Eu já tô com o muçada dela Ô, dia a dia Ô, ô Jussara É até no canteiro Dia a Dia da Fofia Chama ela Se eu tô na minha cidade Vou aí Nada pra capital Pra resolver problema É, gente É, vamos chamar os amigos Vamos chamar as amigas É, vamos compartilhar com a TV Madruga Vamos deixar seu comentário Vamos chutar aquele joinha recheado É, tem minha amiga também É, minha amiga Jussara Que é de Goiana Hoje ela tá Sai daí, pretinha Goiana também tá de parabéns É, tem minha amiga Filipa Também de Solaranjo da Mata É, Carua É, Nimoeiro É, Kumaru também tá de parabéns É, Capina Nimoeiro É, gente Vamos dar essa TV Madruga, gente E vamos compartilhando, pessoal Chama os amigos pra lá Jussara Pode chutar aquele joinha recheado Aqui é um ajudando o outro Que a gente tá aqui sempre trabalhando Pra ajudar os outros Vem te joinha Vai compartilhando É, gente Eu vou compartilhando, gente É, vamos dar essa força O TV Madruga Eita, é uma bênção É uma bênção É uma bênção Graças a Deus Graças a Deus Bora botar Vai botar a mão pro céu Eu pedi solta a Deus Vai pro fogo a canjica É, vai pro fogo a canjica Chiquinha vai mexer a canjica agora Daqui a pouco Quando ela cansar Vai eu também mexer Temos amigos de palagem Bora compartilha com o TV Madruga Mas tu tá me morrendo Mas Madruga tá meio esperto ainda Hoje eu vou chamar o zambico aí Você vai chamar as colegas do TV Madruga Vamos compartilhando Basta aquele joinha recheado Chama os amigos Chama os amigos Jussara, você tô no Piauí O Bambam vem chegando A gente fala é você É, eu falei você ainda agora Bambam, já é você Chama o Jeovão É, o comentário hoje aqui É a canjica do TV Madruga no fogo Já leu bem Chiquinha já tá botando fogo É, daqui a meia hora Uma hora Chiquinha vai colocar no prato Deixa não É, Chiquinha vai Me cozida É, Chiquinha vai colocar no spa Deixar ele friar Pra não ir comer depois Bambam, eu cheguei agora É, Bambam também é um amigo fiel Passa o conteúdo depois da laje É, compartilha com ele também É, deixe seu comentário Chuta aquele joinha recheado E vamos ajudar os outros 11 e 33 11 e 4 A gente encerra É, e... 11 e 33 11 É, gente É negócio pra virar Olha Uma hora Pra ter 20 joinha Não vou falar isso aqui Bora que essa foi sua TV Madruga Bambam disse Eu amo canjica E pronto Vai ser Hoje é Hoje é um comentário Daqui a pouco vai mexer um pouquinho E depois a gente É, daqui a pouco vou mexer Chiquinha tá mexendo a parte dela Daqui a pouco você Madruga vai mexer Mas vai mexer Jussara, Jussara disse Bambam, eu viajei no Piauí Resolveu uns problemas Eita, o Piauí tá de parabéns, gente Também Tá de parabéns É, o Salmeiro Também tá de parabéns Que tem o Salmeiro também E vamos que vamos É que eu tô compartilhando lá Trabalhando com o TV Madruga do Nordeste Companhia E vamos Chama Giovanni Vamos dar aquela força aí Vamos chamar a turma É, da população Pro TV Madruga É, vou compartilhando Vou deixando aquele joinha recheado Que hoje Comentaram hoje É a canjica do TV Madruga do Nordeste Caseira E aqui vai fazer as coisas Eu tive que passar pra você Dar receita É o TV Madruga Aí quando for de noite Vai ter mais Madruga Lá pra sete horas Fazer outra Pra recuperar Pra ver que nós chegamos É, aí vai chamando Os povos E vão chamando Os povos, gente É o que de noite agora Eu tive que fazer também Pra ir comparando Pra ver que nós chega A essa barra Nesse meio Que tá faltando Coisinha pouca E vai chamando Os amigos Só tá faltando Dois quilos Dois Eu acho que você Se for uma pessoa Interestante Uma pessoa importante Você vai mudar De hoje pra amanhã E vamos que vamos Chame os amigos Paragem Compartilhe Deixe um comentário Bom, Bande Hoje eu não fui o primeiro Ah, foi não Tá faltando Danilo É, meu amigo Também Danilo Também tá faltando Tá faltando muita gente É porque a vez Tem muita gente Tem compromisso Tem gente Isso aí Isso aí também Eu reconheço Isso também Eu reconheço Porque vai Vai É, domingo É, domingo no fim Segundo no fim Terço no fim Me fazer hoje Que é quatro Porque eu tô melhor Eu tô melhor Um pouco Eu tô melhor Um pouco Amanhã Graças a Deus Que Deus quiser Tô melhor Mas melhor ainda Vai ter coisa Boa amanhã Certo E vou mandar E vai chamando os amigos Porque ele tem Que ela é melhor Aí a boca A gente tem lá Comer o rumo Do madruga O madruga Vai comendo Vai trabalhando Acabando Né E tem a área Também Pra dar E o Sara Diz Eu também adoro Viajar Mas pra passear Mas se for Pra resolver Problema Quem vem chegando É o Cinto Apílio Eita Cintatinho Também Tá de parabéns Chegando aí Pessoal É Passa o conteúdo Dele também Gente Que é uma pessoa Importante É Depois da laje Entra o conteúdo Dele também Compartilha com ele Chuta aquele joinha Recheado E aplica o dele No sininho Gente Que o sininho Tá lá no escritório Tá na bolsa Sua barriga Sua barriga Levou a bolsa Ela tá pra lá Certo Mas eu vou também Arrumar um negocinho Pra você Tá lá também É E vamos ajudar Os outros Bora ser fiel Bora ser amigo Importante É Vamos aqui Na batista Métrica Do TV Madrug esse mês Hoje é quanto? Hoje é Dezenove É Só fico Faltando Nove dias Pra final mês Bora compartilhar Com o TV Madruga Vamos chamar A turma Paragem É É Bahia Feira de Santana Santa É O estado de Minas Gerais O Rio de Janeiro São Paulo Eberão Preto É Campina de São Paulo E aqui em Surubí Gente É Tem a rua Fembiatrinha Que é a rua do açude Que é tudo Tão compartilhando Com o TV Madruga Tem a barra da onça Que é Tão compartilhando Com o TV Madruga Lagoa do Capim Tão compartilhando Com o Madruga O Shell O Mimoso O Alegre É Capone do Meio Certo? Lagoa da Vaca É em peso É V30 Quartiga Tem um sítio Amigo do sítio Não é Canal sítio É Tem o canal sítio Também que é um amigo fiel Passa o conteúdo Depois da laje Compartilhe Chuta aquele joinha Recheado É Que Chiquinha Tá com o seu mundo Daqui a pouco Vai ser eu Gente Uns 5 minutos O pessoal vê É Passa uns 5 minutos Aqui pra ver Chiquinha Vê Fica com a gente pessoal É Fica até o final Fica até o final gente Porque daqui a pouco Madruga encerra Quando tiver faltando 10 para o meio dia A gente encerra É Que vocês Vai dar aquela força O TV Madruga gente Chama os amigos Aqui de perto né Pra eles verem A Canjica É Bota a mão de firmatura Não ouvi Se bota a mão de firmatura Vai mexendo Isso 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 é a Canjica Isso é a Canjica Isso é a Canjica no fogo Já pessoal Isso é a Canjica Do TV Madruga É Chiquinha que tá mexendo Bem amarelinha E o calor Que tá demais É Porque a temperatura A temperatura Acaba com Chiquinha Puxa a bichinha Madruga Fica madruga 23 joinha É isso aí Daqui a pouco Chega nos 25 né A massa tem que ficar Bem cozida mesmo Pra não ficar crua E vai chamando Os amigos E vai compartilhando Daqui a pouco tá boa gente Já faz uns 10 minutos Que a gente tá mexendo aqui Aí daqui a pouco gente Chiquinha colocar no prato Vem do que jeito Cadê o Kiko É O Kiko não chega Depois de 11h30 Já tá querendo Endurecejar E vai Compartilhando Eita Eu quebradilho Meu é uma garganta Ai doida Nesse calor Sem tomar água Do jeito que tá fraca Ainda Madruga pegou a gripe Gente Aí fica meio fraco O corpo E vai chamando Os amigos Aquele buraco Não pode fechar não Vai encher De terra Por ali Oxe Dá mais trabalho Pra pegar água Como Eu vou mandar Putaria aí Vai botar água Como Aqui o tanque É lá do outro lado Vai chamando os amigos Vai compartilhando Isso aí É supremesa Do TV Madruga de noite E ainda vou levar o bolo Lá mais tarde Lá na Lúcia E vai compartilhando Já tá Endurecendo Já pessoal E vai chamando os amigos Gente Já tá ficando No ponto Olha Olha o ponto Já dando No ponto Gente Esse buraco Aqui Esse buraco Queria fazer um monte Que é bolo Esse buraco É comendado É uma pessoa Muito importante É pra minha amiga Lúcia Agora Quanto que é um barulho Aqui desse Lúcido comercial Alope Gente É Lúcia Alope Veja quanto custa Um bolo desse Cheguei aqui E colocou O que Três ovos É Três colheres De manteiga É Um copo de leite É Duas colheres De fermento Aqui dentro Veja só E veja Esse bolo Como é que ficou Gente Ela que faz E quis se interessar Também Aí no centro Da cidade É Que se interessar Também É Qualquer Um bolo Também De abacate Chiquinha faz Também E vai chamando Os amigos É Quanto é que Costuma Um bolinho desse O de abacate É mais caro Agora Faz maiorzinho Um pouco Agora Mais caro É o que É Vinte reais Esse Foi dez Pessoal Fica com a gente Até o final Agora que está Na loja De uma TV Maduro Não só agora não Veja a canjiga Que jeito vai ficar Agora Certo E quem se interessar Por um bolo Do TV Madroga Poste o zap E mande a sua Agora Correto Positivo Fica bem Cozinhada Mesmo Certo Porque Isso aqui É tudo Gasto É leite É manteiga É o gai E a turma Tem competência Também Gente Porque tem muita Gente que não Compete O que é isso O gai Não vale nada Não é Vale É oitenta reais Um bujão Quase cem Quase cem De ré E o bolo Dessa aqui Você fala o nosso De tarde Fala o nosso De noite Vai dar uma mexidinha Para eu pegar a tigela É E vai chamando Os amigos Pessoal Chama os amigos Chama as amigas É madrugão Vai dar um caceta Aqui agora Gente Que a gente Vai despejar Numa tigela Daqui a pouco Quando eu engrossar Mais um pouquinho Que a gente Quer partir De pedaço Cego É Bota pra cá Chiquinha Aqui Gente Olha Olha só Que jeito Vai ficar Essa canjica Ele vai ficar Menurinho Que tá mola ainda Aí Chiquinha Vai Vai duracimar Um pouquinho Chiquinha Vai despejar Aqui Não sei Que panela Ela tem Pra despejar Dentro Uma tigela Uma tigela De frio Parece De prato Sei lá E vai Chamando os amigos Chama os amigos Pra ver O que é que o madrug Tá fazendo Gente Veja Veja Tem que ficar Bem mexido Vamos ficar Boloado Vai ficar Bem macio Assim Olha aí Olha aqui Olha aí E a prenda Também Tá certo Meu amigo Quem Bambam É Bambam Também É um colega Fiel Também Gente Bora passar No canto Dentro Também Depois da laje Aqui 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 Severina Dia a dia Da fofinha Minha amiga Mara Silva A Maria Cardoso A minha amiga Vem comigo Eliane Eita Madrug Já gravou Eita Vixe Maria Aqui Gente Fica bem Durinho Chiquet Tá preparando Já ali A bandeja Dela Eita Isso aqui Tá Por 65 A dinheira E 70 No cartão O que O gás Eita E aqui É cacete É porque Já sai daí Mesmo É Aqui chega Mais caro Eita Mexe Madruga Mexe Madruga Chama Chama A tua Palaja Agora Mexe Mexe Madruga Mexe Madruga Eita A bunda Descachorro Tua graça Atirei De lá Eita Gente Ó Aqui Gente Aqui Fica bem Mexiguinha É Mãe Fica Bolo Vem Minha amiga Lúcia Tá E vai Chamando os Amigos Gente Ó Como é Que tá Ficando Dia Chegou Mas fofinha A gente falou De você Fofinha Tava preocupado Se você tava Doente Mas dia Fofinha Eu tava pensando Eu tava pensando Uma coisa boa Acho que você Tava passeando E tem que ficar Bem cozinhada É Bem cozida Bamba Diz Seu Madruga Tá com a voz Ainda Afetada É Eu tô acertando A eles A gente da gripe Aqui Olha o dia a dia Da fofinha Chegando Pessoal É porque Gente Dia a dia Eu não gosto De me esconder De ninguém É Sempre Eu tentar Falando Com vocês Fofinha Diz Tenho Novidade Eu fiz Um K Parabéns Eita Completou Mil inscritos No canal Dela Gente Quem não conhece O canto Da minha Dia Da fofinha Passa o canto Nela Também Que é uma Pessoa Importante É uma Pessoa Simpática É uma Pessoa Correta É Pede Especiosa Também Né Dia a dia Da fofinha Agora Agora é bom Dia a dia Da fofinha Você já pode Começar a fazer Live Também Amigo Eu tava no médico Fofinha Disse É que nem eu Também Jussara Você tá aí Ainda É que nem eu Também Que eu passei Também a semana Meio de mantelado E o tema De hoje É canjica É canjica Maduca Tá no fogo Mexendo ela Daqui a pouco Fofinha Disse Eu tô fazendo Os exames Pra operar Eita Deus Eu quero que Deus Dê a sua saúde Dia a dia Eu quero que Deus Dê a sua saúde A todo mundo Certo Pô Tota gente Gente Não é Não é ter dinheiro Coisa boa Não é ter saúde Eu acho Na minha Assim É Na minha Ideia Agora Vem a fuma Gente Que vai Vou mostrar a fuma E vai Chamando os amigos Deixa eu ver Você mais Não chega É Porque fica Bem Aquele Aquele spot Pra vocês Verem É com Maduca E tem uma coisa Gente A receita Tá aí Também Maduca De cascomilho Maduca Passou no ralo Maduca Agora tá no fogo Mexendo Ela Eita Chiquinha Também Ela 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 Que vai Pegar Chiquinha É E amanhã Dia Não vai dar início Amanhã Na obra Sai daí Fredinha Não vai dar início Na obra Amanhã Que Deus quiser Que eu tô melhor Amanhã Que eu tenho maior Certeza Que eu tenho fé Muito fé De Deus Tá mexendo Aqui Vou botar o pão Tá ali Pra fazer Uma sombra É Maduca Que vai ajeitando Aqui Gente É Que vai ficar Uma canjica Especial É Até você Quer tomar Sá Fazer Uma canjica Gente É Não É Não Aqui É Pra quem Sá Fazer Mesmo Vai Sinta Da canjica A gente Tá Aí Vô É Depois Vocês Puxa E vê Não Puxa Agora Não Que Maduca Vai fazer Aqui É Mostrar A vocês Tá vendo Aqui Olha Aquele Que eu conheço Também Gente Do dia a dia Da fofinha É Passa o canto Dela Que ela Tem muita Novidade Bonita Ela Tem também O quadro Que o Maduca Passou Pra ela Também É Do TV Madruga É Tem minha Amiga Simirino Também Que ela Recebeu A minha Amiga É Jussara Tem um Chaveiro Do TV Madruga E a gente Tem a mostra É o que Que nós Faz Tá vendo Que aqui Eu não tô Lá cozinha Não Aqui Eu tô Na sala É porque Se que eu Fé Aqui A A sala Ela tá Servindo De cozinha Certo Aí eu vou Dar início Amanhã Dela Amanhã Pra ver Que Madruga Chega lá É Com fé Com fé Também De Deus E toda A população Que nem Dia a dia Da fofinha É Pele Especiosa É Minha amiga Dia a dia Da fofinha É Jussara Minha amiga Severina Bambam Giovanna Eliane Vem comigo Minha amiga Mara Aí Eita Eita Muita paciência Não tem que cantar A botela Não Vou tirar ela De lá Chega Dá vontade De comer Gente É Isso Olha o cheiro Do milho Gente Ixi Mara Quem vem Chegando A APL Ele disse Como é Que vai A vida É E fofinha Disse Amigo Cuidado Com o sol É Sérgio Disse Tá quase Pronto E o Bambam Tá de olho Eita Gente Vem de Seja Dê aqui Chiquinha Essa bandeja Agora Veja a bandeja Gente Que eu vou Botar ela Aqui dentro Vai aparecer Um bolo Olha Vem só Mas tu vai Jogar ela Aqui dentro Tá vendo Aí que eu Foto direito Bate pra parte Certo Eita Tá quase Na medida Daqui a 5 minutos Aí é a hora Que Madruga Vai encerrar Também Né gente Deixa eu tomar Toma pra lá Pra ver Essa canjiga Eita Deixa eu tomar Toma pra ver Essa canjiga De TV Madruga A minha amiga Lúcia Também A minha amiga Lúcia Lá do NSS Tá vendo Tá não tá A minha amiga Lúcia E o marido Ela também Tá vendo Eita Gente Ó Lúcia Eu acho que amanhã Eu levo Vou pegar uma vasinha Aqui Lúcia Pra levar Só pra você Provar Da canjiga O TV Madruga Tem canjiga Não sei Tem que ser joinha Gente Daqui a pouco Tá bom Bora fechar com 30 Bora Falta 9 minutos Pra meu dia Agora eu vou encerrar Do meu dia Chama a turma Pra ver O TV Madruga Todos E até a próxima Faz o seguinte Não se esqueça Do TV Madruga não Veja O que é que o Madruga Faz O que o Madruga Passa pra vocês Aprender Aqui Se chama A canjiga É caseira Do TV Madruga De Valdeste Companhia E ficou assim Pessoal E a gente Vai encerrar E muito obrigado A todos E até a próxima E um beijo De todos vocês Muito obrigado E até a próxima Não esqueça De rodar a prelista